Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Fast para o episódio número 7 E bem, é contigo que eu tenho que falar? Cara, outro dia lindo, eu deveria ir para uma caminhada antes do trem? Então não, acho que eu tenho que ir para a sala do clube mesmo Eu quero liberando as social links o mais cedo possível Para onde eu tenho que ir? Essa é a pergunta, PA, Student Council Para lá não vai ser Vamos ver, é para baixo, será? Hã Temos dois caminhos, vamos ver para cá Não, para cá é a... Salto dos professores E a biblioteca, isso E o da enfermeira Ok Emergency Que é a biblioteca E o banheiro O banheiro OP E vamos lá O pessoal daqui é Vamos descobrir Home economics Music Science Art Laboratório Gainter's room Emergency Então deve ser no segundo ou no terceiro andar Eu não lembro Então, pera No segundo não era Então é no terceiro Não O E Onde que fica isso aí? WTF? Classroom P.A. É isso? Não Civil Council Aqui também é sala, não é? 2Z 2Z 2F Onde que é isso? WTF? Não faz sentido Pera Home economics Home economics Music Music Science Laboratório Art Art Laboratório Home economics Edificio dele Blá, blá, blá Deixa eu ver Vou tentar entrar em Photography Home economics Home economics Aqui também é home economics É Aqui é o banheiro Music Music Art 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 Deixa eu tentar entrar no laboratório Não Janitors O Tio Tio Fira da mãe Cara Eu vou ser reto Porque aqui vai dar lá em cima Isso Não pode ser aqui no rooftop 2F 2F é a minha classe Confere 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 Mano Eu tô Persona games PA 2F Não é Surve Council Não 2Z Com certeza Não é Aqui não tem nada Eu posso entrar na 2Z? Não Tá Só pode ser então Pra onde é A sala Da Os professores Será que eu tenho que entrar na sala dos professores? Faculdade Office Resultados Da prova Faculdade Office Nurse Office Uh Dá pra entrar? Ah Tá Esse cara Ok Tudo bem Edu Gawa Biblioteca Não Cara Aonde que é Velho? What the fuck? Você sabe? O que é? Não sabe Será que eu tenho que vir aqui? Tá Não Ah Se eu tentar sair O que é que acontece? Nada Tem que ir pra algum lugar Velho Aqui é fechado Já explorei tudo Que tinha pra explorar Mano Não Alguma coisa Tá errada Nessa escola Velho Não é possível Vamos que os times De esporte Estão aceitando Pessoas Só que eles não tem Uma sala Music Science Music Art Laboratório Art Laboratório Eles não tem Uma sala Aqui Oh Ah Eu acho que é aqui Corredor Eu nunca vim pra cá Uma árvore Uma pequena árvore Tá crescendo aqui Vocês perguntam Que tipo de árvore é? Ah Nunca vim pra essa parte Da escola Vim Que é o ginásio Endorso em pool Ginásio Practice field Há uma nota Que diz Track team Recrutando nossos membros Nada de preguiçosos Por favor Se gostaria de se juntar Se juntar ao clube Eu consigo uma Social link Oh Hello We have a waifu Gekoukan High School Campo de treino Esse é Makoto Yuuki Ele se juntará ao time Essa é Yuko Yuko Nosso gerente Oh hello Olá Eu sou Yuko Nishiwaki Um prazer te conhecer Você é um Ah Sim Entrou agora Não é? Desde que estamos mesmo ano Você pode me chamar de Yuko Hey Kazushi Sim senhor Uh tem ele também Tem dois Esse é o futuro capitão desse time Ele é um grande corredor E suas notas E ele marca bem competições Os dois de vocês estão na mesma sala Não é? Kazushi Mantenha um olho nesse novato aqui Ok Você pode ter certeza Você é o cara que saiu com Yuko Yuko Nishakeba No primeiro dia da escola Não é? Você é praticamente famoso? Eu sou o Kazushi Miyamoto Você é... Você me viu por aí Não é? Sim Então Resumindo a história De agora em diante Você é meu depois da escola? Não valeu Eu posso ser dela Mas seu não Somente porque você se juntou No meio das... No meio da temporada Não significa que eu Pegarei leve com você Você fez uma amizade com Kazushi Você se juntou o time de corrida E teve... E fez uma amizade com seus... Com seus novos amigos Hã? Uma misteriosa voz Fale em sua cabeça E aí? Ele é o... Strength... Chariot Você deve receber nossa bênção Quando você escolher Criar uma persona Da arcana Chariot Ok Chariot Você sabe ser uma nova Social Link Desde que hoje É o seu primeiro treino Vamos dar uma olhada Por aí Então Parar por aqui Eu terei certeza De deixar o seu uniforme Pronto Para a próxima vez Depois de dar uma olhada Por aí Você desejou voltar Para o dormitório Ok Vamos dar uma olhada Na situação Do Junpei Qual é a cara? Eu escutei Que você fez amigos Com o Candy agora E disse que você é um cara Be legal É claro Não fique tão convencido Cara Mas é Eu tenho certeza Que vocês dois Deão se dar bem Nesse caso Vamos para o Tartar Hoje Eu escutei que O Loss está aumentando Então é melhor Chutarmos Algumas bundas De Shadow E você está pronto Para fazer isso? Sim Como posso ajudar Todos parecem estar Saudáveis Você quer saber Os status De cada membro? Não Ok Então Vamos falar Só falar com eles Vamos ver O que eles Tinha a falar Bem Eu prefiro Um arco e flecha Provavelmente Porque eu estou No clube de arquearia Que não tem uma sala Por sinal O que é tão ótimo Sobre um arco Se você não cai É que você não cai Se o inimigo Desvia de uma De suas flechas Entretanto O arco não tem Muito dano E ele erra muito Mas você sempre Pode balancear eles E essas negatividades Com sua persona Então sem preocupações Então sem preocupações Será que uma build arco é OP? Sua persona é como uma parte de você E é por isso que a minha somente aprende golpes físicos Mas você vai aprender agui Por causa que caras que deveriam lutar com seus punhos Mano a mano Ah isso mesmo Eu uso uma espada Então você acabou de mentir Dizendo luta com seus punhos Eu estava entediado depois da escola Porque eu não pude treinar Nesse caso você juntou com algum clube Certamente Bom Espero que você aproveite É um pouco difícil ir ao tempo inteiro Mas você realmente pode tirar muito Se você o fizer Ok então Vamos fazer o seguinte Vamos já salvar Porque eu não salvei no final do último vídeo Porque a gente não tem Save point fora daqui Do Tartarus Então yay Encolhe de café E bem Vamos dar um bijão Só pra garantir Que a gente vai estar em great condition Antes a gente por Tartarus Acho que o mais importante É a gente não ficar Tired Esse seria o mais importante E o filme normal Fucking hell Bem Tudo bem Fala com a Amitsuru E vamos para o Tartarus Hoje a noite Bem eu já liberei duas social links Que é a do Chariot E a do Magician Faltam o que? Faltam o que? Vamos enfrentar aquele bicho hoje Aquele possível boss Eu salvei então Acho que não vai ter problema Não quero fazer nenhuma fusão No momento Então é Vamos para o quinto andar Eu não sei se tem algum ponto Que é uma boss fight da Full Moon Possivelmente tem Muito possivelmente Mas não sei se eu tenho que chegar até lá Eu detecto três shadows desse andar Na área central Não sou como as outras que você lutou antes Se você não estiver pronto para encará-las Então Retorna para a entrada E reorganize Então são essas três Seria interessante ter Zeo Check status equipment Próximo que ela aprende é Garu Nível 5 Eu acho que eles podem ser fracos a Garu Ou Zeo Mas bem Vamos tentar Enfrentar elas mesmo assim Boa sorte Se mantenha focado Certamente Tá O inimigo é mais forte do que você está acostumado Proceda com cautela O inimigo é mais forte do que você está acostumado Prossiga com cautela Tá Vamos fazer uns testes aqui Aqui Ele absorve Vamos ver Arco É a fraqueza Perfeito Perfeito Easy Bora Vamos ver quanto ganho o allo até que vai causar Bastante até Eles não parecem muito fortes Eles não parecem muito fortes Acho que é mais Uh Isso pode ser um problema Ela resiste Tudo bem Vamos baixar a vida dos outros É A gente vai ser somente em dois A causa do Junpei Mas o bem pior dos casos Se eu perder Eu coloco um arco no Makoto E GG É só os dois Porque o Junpei está caído Tranquilo Um pouco menos de dano Jumpe e levanta agora Cara, bem fácil essa luta, hein Ou não, é ver se eles Isso que é foda, velho Pô, achei que um tinha morrido What the fuck Eu realmente achei que um deles tinha caído Tinha morrido Ha Easy Caramba, velho Uh, ele errou Jumpei, tá na hora da vingança Ou tá na hora de morrer Bye bye Eu não vou curar ele Ou talvez eu vá Melhor eu não sei quando eu vou conseguir meu próximo membro Eu literalmente não tenho ideia Desde que ela não erre Ok, GG Bem, se eu tivesse errado Eu teria que gastar aquele Bid, mas tudo bem 40 XP Não é tanto Eu achei que seria mais Uh, gastei meu revival bid à toa Uh, o que a gente tem aqui Será que é um revival bid? Bidchain Tá, vamos fazer o seguinte Vamos curar Itens Tenho duas medicine só Golden mask Might be valuable Tá, vamos usar um aí O Kari E um no Makoto Vou descer o Jumpei E vamos pro próximo dado Então aparentemente Aqui não era o da lua cheia Espere Hã? As shadows nesse andar Estão um pouco diferentes Das que você encarou até aqui Prossiga com cautela Mas é claro Porque eu tenho o costume De fazer isso, né Uh Olá Eu errei 11 Crítico Mas o Makoto tá caído Então, não adianta Bem que podia dar Dizzy, né Uh, acho que deu É, eu não aprendi ainda Minhou 7 Ai Itaio Bicharalho-san Vou curar ela Vamos ver quanto que a cura dela dá Bastante 59 Holy Crítico? Não Pera, ele resiste a algum? Seel Ah Eu não sei o que é mais forte dele Magia e forças sem paz Vamos ver Vamos ver quanto que o bash dele dá de dano É um crítico ainda por cima Ok Não matou WTF 29 de dano Bash Holy Bichu Porque ela tá Eles não entendam Não morrer Não morrer Bem, cê vai de vez Agora Não VR Abre Mamão Soube daqui Suple time Não 8 child Mano Do céu Bicho Tem nível 7 Da 8 DSB WTF Paca Tem escada aqui Ou seja, tem uns itenzinhos Ali tem um Vamos fazer o seguinte E o Kari Request healing Não, será só nos três Sua doente Vira Vira Ih, seu bobão Errei Não Ok Ah, temos duas essas máscaras Porque às vezes é Garo Não tem o Garo ainda Poxa É, não dá rush Eu tenho vantagem, então é para ele morrer Aqui Tudo bem, ele resiste Perfeito Quem é o homem? Quem é o homem? Patro Jam Ele tem uma Tá, aqui não tem nada É a Uh Vamos ver Básico Eu não poderia derrubá-lo Mas dá para quitar mais 48 Ih, errou Agui Não, mas deu bastante dano Tudo bem Tudo bem Cara, bom que a gente tem esse Analyze desde cedo, né? Fazer fraqueza Isso é interessante Ah, para a gente voltar Caramba, velho Esse andar aqui é grandão Tem um item ali que eu quero pegar Eu preciso de dinheiro, velho Esse que é o maior problema Na minha opinião atual Botei dinheiro, parece ser muito, muito vantajoso Ah, não Ai, ai Ahn 163 Vamos ver quanto que é a sua resistência à magia Alta Kari Ah, não aprendeu Garryu ainda Eu espero que nem vale a pena enfrentar isso, velho Tipo, dá 7 de XP Tem muita chance dele matar a gente Muscle Dream Muscle Dream Tá, aqui não tem nada Só com a Shadow Nem vale a pena enfrentar, tá ligado? É só ficar cansado à toa Para falar bem a verdade E tem algum item, não Cara, acho que a gente vai ter que jogar esse comecinho Antes da gente conseguir uma XP da hora Bem do Bem na strategy Tá ligado? Full prestando atenção no que a gente tem que fazer para ganhar Espere Aí, está de novo Eu detecto uma Shadow Poderosa acima de você Está relativamente longe Mas tome cuidado Enquanto você trabalha o seu caminho para subir Tá Ah, eu vou tentar chegar de novo Que se tiver um TP É vantagem para mim Eu vou atacar eles pelas costas Pelo menos Que isso daqui é tranquilo É bem suave Setinho de dano Não dá nada Easy win Uh, será que a gente consegue uma nova Uma nova persona No Shuffle Time daqui Uh, isso é interessante Mas para isso eu preciso pegar o King Hitbox Feito pela Riot Gomez Não Fucking É hora para escapar Ah, não vale a pena Eu já falei Esse besouro não vale a pena Por enquanto Enquanto não tiver Garu Não vale a pena nem perder tempo Pensando em enfrentar ele Tá, achamos a escada Vamos subir Eu espero que o próximo Big Mob Você está bem? Não se esforce demais O inimigo poderoso que eu mencionei Antes está se aproximando Se não estiver na força completa Então somente retorne por hoje Então eu irei retornar Assim que eu achar o TP Uh, olá Você é grandão Será que é o besouro? Se pá, hein Falta quanto para subir de nível? Deixa eu ver Você Falta Não dá para ver Persona Orpheus Falta 77 Enquanto o Makoto 3 Se o Makoto Falta 3 Quanto que falta Para Yukari? Porque Yukari Subindo de nível É melhor Falta Onde que eu vejo? Na persona, né? 28 28 28 Oh Olha esse bicho, meu Vira para lá, oh Vira as costas Isso Faltando 28 Não é o besouro Uh, vocês eram Hum, paca Tá, vamos dar rush Dá para matar pelo menos um Uh, nice Crítico Matar dois Será que ele é Ele é mais lento que eu Dá para matar todos os três Quanto tia se perda? 7 Bota 21 Para Yukari Tudo bem Nível 5 Mas sim Eu quero pelo menos chegar No próximo boss Tá, aqui tem um TP Para a gente voltar Não vou nem me incomodar Com aquele bicho Por enquanto Eu quero só matar O que tiver realmente No caminho Tipo atrapalhando a passagem Não quero deixar Ninguém cansado Também Fodeu Ele está preso Ok Ela está tomando Não sabia disso Uh, uh Danado Tem aquele ali De trás Que é Uh, não Ele não sabe A fraqueza dele Será que tem a mesma Fraqueza Tem Então dane-se Nice Oh, yes E rush Crítico Nice O cara Perfeito Vai dar Mais de 7 Com certeza Não Vai dar 7 Ok E o Kari Será que dá pra Tragar por trás E pegar vantagem Não Rush Uh, toma esse crítico Uh, olha o ataque Será que a gente consegue O time Vamos descobrir Sim Ok Apsaras Então conseguimos Apsaras Falam que Esses 3 Dá uma fusion Especial Não sei do que Não falaram o que Uh 6 conto Holy Nice Velho Dupliquei Meu dinheiro Mais do que Dupliquei Meu dinheiro Tinha 5 Caceta Velho Mother of EXP Descensa Senhor Uh, fodeu Vai, ataca Aqui Fucking hell De feio Você agora pode combinar o poder de duas pessoas para criar uma habilidade especial conhecida como Fusão Spell Fusion Uma Spell Fusion é muito poderoso, mas você deve ter duas pessoas no seu arsenal para usá-lo Uma dessas duas pessoas deve estar marcada Mas se você tenha usado uma Spell Fusion Irá aparecer no menu A condição para usá-lo também será mostrada Tente descobrir quantas Bell Fusion se você puder Com Orpheus e Apsara O poder de Orpheus e Apsara Você será capaz de usar Cadenza Como que usa? Cadenza 14 Uh, é bom pra boss fight Isso aqui Interessante Vamos usar Cupid Usa Bucco Fogo 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 Caliente Não Dá-lhe Nhau Burn, baby Burn Fogo Não Ahn Ela pode usar Cadenza Todo mundo pode usar Cadenza Todo mundo pode usar Cadenza Realmente Eu vou matar ele Não quero, não quero aquele levante Calico Calico Tá Strike Tá Daru 25 Au Ag Isso que ele não é Plau Boa Então Vamos tentar cuidar o Obsessed Child Não cuidou Consolta Rush Tá Tranquilo Tranquilo Custa Me Ah De novo Cara, o Yuri fica cansado muito rápido, velho Holy A Sério Cê saiu de uma pra entrar em outra Igual ainda por cima Igual ainda por cima Fucking hell Desde que ele não erre Você ataca o inimigo Um mais Não erre Eu acho que não tem problema essa luta O inimigo está vulnerável Continua Tá, vamo Tirar eles Só um mais Um mais Um mais O Fury está em perigo Um 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 Só um mais Um E Desculpa Não Não ia demorar mais Pra levantar Tá Tá Tch Tch Ok, vamos requerir de alcançamento, apenas por causa disso Os três restam Aqui! Enfim, não há mais! Parece que terá múltiplas frequências. O inimigo está vulnerável. 2 inimigos permanecem. Não se preocupe. Eu posso fazer isso! Só uma outra! Aqui é o nosso transformador! Ataca! Estou vendo que o Makoto vai ficar fraco, vai ficar cansado depois dessa luta. Por favor, não! Eu vou perder o próximo dia, né? Tá, vou pegar dinheiro. Ok. 740! Holy money! Tá, fala aqui nesse andar. Se não for nesse andar, fodeu! Você está se aproximando. Próximo andar. Vou tentar só correr então. Oh! Dane-se! Será que dá para pegar isso aí correndo? Odmor, seu tchau! Bye bye! Eu detecto três shadows na área central desse andar. Mais uma vez, você estará encarando um novo tipo de inimigo. Então fique alerta! Tranquilo! São três mãos. Mas vamos ativar esse andar aqui. Ok, todos ficaram cansados. Isso é ruim, velho. Porque eu não vou poder até o... Até o Makoto se recuperar não vou poder fazer nada. Se eu estou me lembrando certo, é claro. Desculpa, eu não aguento mais. Eu irei voltar ao dormitório. Desculpa, cara. Estou acabado. Eu irei voltar. Talvez devêssemos parar por aqui, desde que você não aguenta. Não tem mais uma PT inteira. Sim. Ah... Bem. Eu vou tapar o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, para atendendo aquela força para mim. E estar recebendo as atividades do seu timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá a claculada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui!